TV 2024 chegando, e com ele um monte de regra nova, entre elas uma que já trouxe um monte de controvérsia, que é a regra onde os modificadores de atributos agora estão linkados com os antecedentes e não mais com as espécies. Essa regra até parece fazer sentido, mas eu não tenho certeza se eu gosto muito dela ou não. Mas estou trazendo aqui para a gente poder debater e quem sabe ao final aqui do vídeo trazer uma proposta de solução para ela. Essa regra nova que agora faz com que os modificadores de atributos estejam ligados aos antecedentes ao invés das espécies, como eram nas edições anteriores, trouxe bastante controvérsia na internet e eu quero debatê-la um pouco com vocês. Mas para a gente poder conversar a respeito, eu acho que é interessante a gente saber como ela está funcionando agora. Da seguinte forma, agora no D&D 2024, no nível do jogador, você consegue colocar os seus modificadores de atributo nos três atributos que vão estar descritos dentro do teu antecedente. Então, por exemplo, se você escolheu um antecedente soldado, você pode colocar teu mais dois ou o teu mais um em força, de estreza e constituição. Claro que você não pode repetir. Quando você colocou mais dois em força, você tem que colocar mais um ou em estreza ou em constituição. Você pode até dividir e colocar mais um em cada um desses três atributos, mas você não pode colocar o teu modificador de atributo em nenhum que não seja esses três que estão descritos aí no teu antecedente. Eu acho que essa regra faz bastante sentido sim e ela tem a ver com o fato de que sim, com o que o teu personagem se preparou e aquilo que ele trabalhou antes de começar a se aventurar, aquilo vai ser o que ele tem mais forte dentro dos atributos que ele possui. Mas existe uma limitação aqui. Vamos dizer que eu quero fazer um mago. Eu quero fazer ele começar no primeiro nível com o maior valor possível de inteligência que eu posso. Se eu quiser fazer isso, eu vou ter que escolher de uma lista de antecedentes que permitam que eu coloque um modificador de atributo em inteligência. Ou seja, toda vez que eu quiser fazer o mago e eu quiser fazer ele começar com inteligência 16, eu vou ter que escolher dessa lista. Sim, imagino que alguns de vocês devem estar falando assim, Odã, isso só vai acontecer se você quiser fazer um personagem otimizado, porque nada vai te impedir de fazer o teu mago aí tendo ele começado como fazendeiro, começado como soldado. Você pode fazer isso. A única coisa vai ser é que ele não vai ter o maior valor de inteligência possível no começo da aventura dele, nos primeiros anos ou nos primeiros meses que ele tem como aventureiro. E eu concordo contigo. Mas uma coisa que acontece é que isso já era uma questão que acabava acontecendo em edições passadas. Sim, exatamente a mesma questão. Você poderia fazer certos tipos de personagens, mas eles não seriam otimizados ou não seriam os ideais. Voltando lá no 3.0, no D&D 3.5 ou no Patch Fighter, o que acontecia é que os modificadores de atributo estavam ligados às espécies. E não só existiam bônus, como também existiam penalidades. Então, você sim poderia fazer certos tipos de personagens, mas seria muito mais complicado para você, porque você teria uma penalidade muito maior. Apenas um exemplo aqui para vocês. O orc tinha uma penalidade de menos 2 de inteligência. E sim, você podia fazer um mago orc. O que ia acontecer é que você ia ter mais dificuldade, uma vez que ele ia começar com a inteligência menor que suas fontes de outra espécie. Você pode fazer o teu personagem, você pode fazer exatamente como você quer, mas você acaba sendo penalizado. Acontece que isso foi mudando com as edições à medida que elas foram avançando. Já na quinta edição, a gente perdeu as penalidades. Mas lá em 2014, a gente ainda tinha os modificadores de atributo que estavam atrelados às espécies. Por exemplo, o Draconato tinha mais dois em força e mais um em carisma, o que era excelente se você quisesse fazer um paladino. Ou até mesmo um elfo da floresta, que tinha mais dois em M3 e mais um em sabedoria, que era ótimo se você quisesse fazer um gant. E isso também acabava acontecendo uma coisa. A gente tinha certas espécies que eram melhores para jogar certas classes. E existia uma predisposição aos jogadores esconderem exatamente essas mesmas espécies para poderem jogar com essas mesmas classes. Então, a gente acabava vendo muitos jogadores jogando com paladinos draconatos, muitos jogadores com elfos rangers, elfos da floresta rangers no caso. Então, o que acontece é que a gente não tinha tanta variabilidade. Até que, em 2020, acabou surgindo uma regra no livro do Taxas que permitia que eu pudesse colocar um modificador de atributo onde eu quisesse. Aquele mais dois, mais um, podia estar em qualquer lugar. Não importando qual fosse a minha espécie. Se eu fosse anão, gnolo, halfling, não importa. E isso acabou permitindo que a gente tivesse diversos personagens diferenciado. Ou seja, eu sim poderia ir ter um mago orc, eu poderia ter um anão mago também, eu poderia ter um halfling bárbaro, entre diversos outros personagens. Ou seja, as minhas opções estavam simplesmente abertas, mas sem tirar a possibilidade de otimizar ao máximo se eu tivesse atrelando a classe a uma espécie. Eu vou explicar um pouquinho do que eu quero dizer. Mesmo que eu pudesse colocar um modificador de atributo em qualquer lugar, ainda assim existem certas espécies que são mais interessantes para certas classes. Por exemplo, se a gente vai jogar de meio orc, o que acontece é que ele tem dois bônus muito interessantes aqui. Um deles, se ele baixar a zero pontos de vida, ele volta com um ponto de vida. Então, ou seja, excelente para aquele cara de frente para estar batalhando com os inimigos. E depois, se ele acerta um crítico, ele vai dar mais dano. Ou seja, isso seria excelente sim para guerreiros, bárbaros e até mesmo para paladinos. Se você tá afim de jogar um personagem de linha de frente, seria muito bom se você estivesse jogando com um orc. Não quer dizer que você não poderia jogar com um halfling, e sim você teria o mesmo atributo que um meio orc, por exemplo. Poderia começar com 16 em força. A única coisa é que sim, um meio orc seria mais adaptado para essa classe. Assim como, por exemplo, um halfling poderia ser mais adaptado para ser o ladino, uma vez que ele ganhou uma habilidade de poder se esconder atrás de uma criatura desde que ela fosse uma categoria de tamanho maior que ele. Eu tinha a possibilidade de fazer personagens diferentes, que não eram 100% otimizados, mas que estavam muito equivalente a outros personagens da minha mesa, que estavam até procurando ser otimizados. E o que eu acho que aconteceu agora foi que a Wizards acabou dando um passo para trás, em que ela já tinha liberado lá com taxa, quando ela deixou que você pudesse escolher qualquer lugar para poder botar o teu modificador de atributo. O que vai acontecer aqui é uma coisa que acontecia no passado. Os jogadores vão ter a tendência de escolher, sim, certas classes para serem combinados com certos antecedentes, visando, sim, os modificadores de atributo que eles estão buscando aqui. A gente só tirou. Antes do que acontecia em espécies, agora vai estar acontecendo em antecedentes. Eu acho super estranho a Wizards fazer esse retrocesso. Não me parece fazer muito sentido. Ainda mais quando a gente consegue observar nos vídeos que eles lançaram, antes mesmo até de sair muito material sobre o D&D 24, onde os criadores estavam falando que eles queriam priorizar a criatividade e que as pessoas pudessem fazer aqueles personagens que eles tinham vontade de fazer. E dessa forma, parece que eu realmente não posso fazer esses personagens, uma vez que, se a gente utilizar o sistema como está agora, dificilmente eu poderia ter um fazendeiro sendo um mago equiparável a um sábio. Principalmente no começo das aventuras, uma vez que um estaria começando com 16 de inteligência e o outro no máximo 15 ou 14. O que eu quero dizer com isso? Você teria uma penalidade por estar querendo fazer um pouco diferente do que a maioria espera. Por exemplo, um mago fazendeiro seria aquele menino que acabou herdando um livro do seu avô e estuda por conta, que trabalha na lavoura, mas que também gosta de estudar as artes acanas e que lê bastante e se lê bastante e acaba se transformando num mago. Ou até mesmo, a gente perde a chance de ter, sei lá, um ladino que foi criado dentro de um pêntulo religioso, que tem todas as habilidades de um acólito, mas no final das contas é alguém que acaba tirando proveito dos outros, acaba furtando os outros ou tem essas características que o ladino tem. Mas ele também sabe todos os ritos religiosos, ele aprendeu como as coisas acontecem lá dentro e ele tem aquele conhecimento anterior à vida dele. Se você escolhe fazer personagens que são bem originais, diferentes e com a tua própria história e com o teu toque de caracterização, você meio que parece que tá sendo punido por sair um pouco do padrão. Então eu acho que é super estranho essa decisão que eles estão tomando. Mas eu tenho uma solução aqui que pode fazer com que ela seja super simples e que a gente retome o que a gente tava fazendo antes. E não, não é simplesmente a gente deixar você colocar um multiplicador de atributo onde você achar mais que seria interessante. Porque eu mais ou menos vejo o que a Wizard fez aqui. Ela quis dar uma dificuldade para você poder escolher as coisas e talvez minimizar os jogadores caracterizados como Overpower. Mas eu acho que existe um caminho do meio aqui. Nós temos três atributos na descrição de todos os antecedentes. E se a gente precisasse apenas colocar um modificador de atributo em dos atributos que estão descritos no final antecedente que eu escolhi. Então vamos dizer que eu escolhi aí soldado. E em soldado eu posso colocar o meu atributo em força, destreza ou constituição. Então se eu quisesse fazer um mago soldado, eu poderia colocar, por exemplo, um modificador de atributo em destreza e ainda o outro eu colocava inteligência. Dessa forma eu tenho o antecedente soldado e eu também posso começar com o atributo no máximo. Eu não vou ficar tão diferente assim dos outros jogadores. A gente vai ficar assim, bem equiparado em nível de poder e ainda assim eu posso ter a história que eu sempre quis. Eu acho que essa é uma forma bem tranquila e bem fácil de solucionar. Até porque existem outras características desse antecedente que talvez não vão ser tão benéficas para mim caso eu escolha soldado e queira ser um mago. Por exemplo, o talento do soldado é o atacante selvagem. Coisa que raramente eu vou usar como um mago. E assim, não tem outras antecedentes que vão ter talentos, atributos, ou perícias, ou perícias com ferramentas, ou até itens que você começa o jogo que não vão ser ótimos se você quiser começar de uma forma contra intuitiva. Mas você não sai tão prejudicado e você ainda assim pode fazer o personagem que você queria da forma que você tava imaginando. Que eu acho que no final das contas é o grande objetivo do RPG aqui. Mas bem, o que vocês acham que essa modificação pode fazer no jogo? Vocês acham que ela vai ser benéfica? Vocês acham que eu tô exagerando e acham que não tem nada a ver? Que a regra da Wizards ficou perfeita e a gente devia seguir usando ela? Será que existe até mesmo uma outra modificação? A gente devia deixar liberado 100% modificador de atributo. Nada a ver. Você escolhe onde você quer colocar assim como tava no taxa e assim como tava no antecedente e simplesmente a gente esquece que o Wizards falou e a gente faz do jeito que a gente quer. Coloca nos comentários aqui o que você vai fazer na tua mesa de D&D. E além disso, coloca aqui também se eu falei alguma coisa errada ou se tem algum assunto que você quer que eu trate aqui no vídeo no nosso canal. Mas era isso pessoal. Muito obrigado por ficar até o final do vídeo comigo. Agradeço bastante. A gente se vê na próxima.